Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A receita de hoje é bolo de fubá. Um outro bolo de fubá, porque eu já tenho bolo de fubá aqui no canal, mas esse é diferente, tá? Que eu vou usar um ingrediente diferente nessa receita. Então, fica ligadinho aí pra você não perder nenhuma dica, tá? Se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha muitos meus vídeos, tá? Aqui eu tenho cinco claras. Eu vou bater as claras em leve, com uma pitadinha de sal. Pronto. Uma leve pitada de sal, cinco claras. Então, vamos bater. Eu vou passar os ingredientes no passo a passo, tá? Olha, já tá firminho. Então, agora eu vou reservar isso aqui, essas claras. Vou pegar cinco gemas pra bater com açúcar. Então, eu vou bater com três xícaras de açúcar. quatro colheres de margarina. Aqui eu tenho a margarina, que ela é em cubinhos, né? É aquela culinária, mas você... Mas você pode usar a que você tiver na sua casa mesmo, não tem problema. Não precisa ser exatamente essa aqui. Então, vamos bater agora isso aqui, até virar um creme esbranquiçado. Bolo de fubá é tudo de bom, né, gente? Já deixa seu like, compartilha bastante, se inscreva no canal. Olha, vamos ver como ficou. Precisa bater mais. Tá maravilhoso, ó. Desbranquiçado, né? Exatamente como eu queria que ficasse. Agora a gente vai apresentar os outros ingredientes aqui. Agora eu vou acrescentar aqui... três copos de fubá. Vou pôr primeiro o fubá. uma xícara de polvilho azedo. Pode ser azedo ou doce, tanto faz. Tô usando o azedo, porque é o que eu tinha aqui em casa. Essa receita quem enviou pra mim foi uma amiga. Então, agora você vai mexer, misturar isso aqui. Tentar misturar, né? Depois coloca o leite. O ingrediente diferente que eu falei que ia usar era o polvilho, tá, gente? Olha, gente, aqui tem três copos de leite. Então, a gente vai misturando aqui aos poucos, mexendo... até incorporar tudo isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ótimo. Agora eu vou untar a assadeira, que eu não fiz isso ainda. Que eu queria ver o tanto de massa que dá pra poder ver qual assadeira que eu vou usar. Olha, já tá todo misturado. Então, agora a gente vai colocar as claras em neve. Olha, já tá bem misturado. Agora eu coloco duas colheres. Aqui tem duas colheres bem cheias de fermento químico. Famoso com o royal, tá, gente? É isso que eu tô usando. Vamos misturar bem. O forno já está ligado. Já tem mais de dez minutos, 180 graus. É um bolo simples, fácil, gostoso. Pelo jeito dá um bolo grande. Eu nunca fiz. Primeira vez. Tô fazendo aqui com vocês. Vamos ver se vai dar certo. Esse bolo veio da minha amiga, minha amiga Gorete. Ela que mandou pra mim. Nossa, já tá crescendo, gente. Vai derramar? Melhor eu pôr na forma, senão vai derramar. Isso aí não. Você vai caber nessa forma pequena. Olha isso. Ah, não vai caber. Tem que mudar. Olha. Montei rapidinho aqui uma maior pra poder transferir pra cá, porque eu sei que não... Olha isso. Nunca. Uau! Maravilhoso. Eu tenho que mostrar, né? Porque depois você faz aí e fala... Ah, dela deu certo e o meu não deu. Então, o meu também não deu. Ainda. O que eu fiz? Peguei uma forma maior. Depois eu vou deixar ali o tamanho da forma que eu tô usando, tá? Vou deixar na descrição do vídeo. A gente não pode mostrar só o que deu certo. Se não deu... Se você faz e não dá certo, dá errado, e você vai corrigir seu erro, você tem que mostrar também, né? Olha aí. Mega bolo. Olha isso. Tamanho. Ele vai pra assar, tá? Na hora que estiver pronta, eu volto e mostro. Olha, gente, o bolo. Como que ficou maravilhoso. Olha aqui a assadeira enorme de bolo. Vou filmar bem pertinho pra vocês verem, olha. Olha que delícia. Agora eu vou abrir pra ver como que ficou. Eu acho que ficou bom. Olha. Bem macio. Ó. Olha. Tá bem macio. Delícia. Então, vamos experimentar, né? Bom, vamos abrir aqui pra ver se ficou bom mesmo ou não. Parece bem macio. Parece bem macio. Pegar o outro pedaço aqui do meio. Que torto. Ok. Eu não sei cortar mesmo. Ó. Vamos cortar aqui pra ver como é que ficou, né? Nossa. Bem macio. Deixa eu ver. Hum. Muito gostoso. Muito bom. Tá uma delícia, gente. Muito gostoso esse bolo. Sério mesmo. Pode fazer que você vai gostar bastante. É uma receita simples e receita fácil de fazer. Rapidinho faz, tá? Hoje o vídeo fica por aqui. Não. O vídeo de hoje fica por aqui. Vou ficar aqui comendo essa delícia. Faça aí que você vai gostar. Beijos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.